Oração a São José José, filho de Davi, não temas receber em tua casa Maria, tua esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará a luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Rogai por nós, nosso Pai São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, Deus Todo-Poderoso, pelas preces de nosso Pai São José, a quem confiastes as primícias da igreja, concedei que ela possa levar à plenitude os mistérios da salvação. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.